Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Oh, dá-me cada dia teu sustento e graça pra cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu manar, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, oh, dá-me tua vida teu sustento. Contigo, oh Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando. A face do Senhor Jesus buscando e sempre do pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu manar, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, oh, dá-me tua vida teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti Jesus que nos tens resgatado. Do mundo e de todo o pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu manar, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, oh, dá-me tua vida teu sustento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu manar, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, oh, dá-me tua vida teu sustento. Louvado seja Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Jesus, peço desculpa pelos erros, porque eu estou aprendendo hoje este louvor. Eu não conhecia. Ele é da harpa, nem sei qual que é o número. Depois eu vou estar examinando aqui o número e colocando aqui, aqui embaixo, né? Nas notificações do vídeo. Quem pediu este louvor abençoado da nossa harpa cristã foi o nosso querido, nosso amado irmão Valdomiro, que é da IPDA, da Igreja Pentecostal, Deus é amor. Um abraço carinhoso aí para os irmãos que fazem, que congregam nesta igreja, né? Uma igreja que é uma bênção de Deus, do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Nós estamos orando aí pela sua igreja, viu, irmão Valdomiro? O irmão falou aqui, o irmão comenta aí que sempre ora por mim. Ele mora aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. O irmão Valdomiro, um abraço carinhoso para você, para a sua família, tá, meu irmão? Ele sempre posta comentários, quer dizer, me envia mensagem no meu WhatsApp, falando que sempre está orando pelo irmão José Rires. Obrigado, meu irmão. E vamos estar orando pela igreja do irmão Valdomiro, né? Como todas as igrejas, passam por problemas, provações, algumas frustrações. Isso é normal acontecer, né? Muitos, às vezes, comentam ou condenam, não sabendo que a sua igreja também passa por problemas. Qual é a igreja que não passa por problemas, meus irmãos? Vocês conhecem alguma igreja aqui na Terra que não passa por problemas? Problemas, eu não conheço nenhuma, né? Começando da minha, da igreja que eu frequento, né? Todas as igrejas existem esse tipo de problema. Isso é para melhorar, não é? É para que as coisas melhorem, não é para piorar. É para melhorar, porque quando está tudo bem, quando as coisas vão tudo bem, ninguém ora, né? Então, quando começa o sapato a apertar, aí nós começamos a orar. Não é assim que funciona, meus irmãos? Repito a dizer, qual é a igreja que não tem problema? Tem alguma igreja aí que vocês conhecem que eu não conheço nenhuma por onde eu já passei? Todas enfrentam problemas, dificuldades, algumas provações, algumas frustrações. Isso é normal, é para melhorar, né? É para que a gente se santifique mais, para que a gente busque mais a Deus. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Então, vamos estar orando aí pela igreja que o irmão Valdomiro frequenta e os demais aí, né? Tem muitos irmãos aqui no meu canal que frequentam a igreja pentecostal Deus é Amor. Deixo aqui o meu abraço carinhoso para vocês e vamos estar orando para Deus estar fortalecendo a fé de vocês, para Deus estar animando e não desanimando, nos animando a continuarmos firmes, caminhando sempre rumo ao céu. Essas coisas é normal acontecer, repito a dizer, para nós se santificar mais e buscar mais a Deus. Meus irmãos, beijo no coração de todos, porque estou indo buscar a minha moça na escola e depois ir trabalhar. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim permitir, porque começou a chover. Glória a Deus! Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Valeu!